Música What up fellas, mais uma vez aqui, podcast nós pra nós no ar, eu Walter Garrotti, Wagner Profeta Estamos aqui hoje agradecendo especialmente a Mudrói e ao parte 1, Fabio Luiz, pela música da intro aí que vocês acompanham a cada abertura Nossa trilha Nossa trilha sonora E também queria agradecer a todo mundo que tem assistido a gente, os comentários, todo mundo que está compartilhando, quem se inscreveu no canal Essa parada é muito importante, tudo isso que vocês fazem ajuda a gente a construir o canal, a transformar o canal em um canal mais forte E é isso, é nóis pra nós Agradecer especialmente o Armin da 100% que fez aí a divulgação no site da revista, no Fixperto Muito obrigado aí pela ajuda, isso aí é importante pra caramba pra gente E é isso É isso, e quem que é o nosso convidado? Quem que é o convidado hoje, Vaguinho? Conta aí Que é um cara muito especial O cabra é bom, mano Tem história, né? Tem muita história, ícone do skate brasileiro e mundial Mundial, mundial É o nosso The Breeze The Breeze É o Fabrício mais conhecido no Brasil como Fabrício Cara de sapo Cara de sapo Cara de sapo na área Tem muita história agora hoje Tem, tem, tem muita história Tem, acho que mais de 30 anos de história aí Né, Vaguinho? Não sei de nada Vaguinho lembra, Vaguinho lembra Eu sou telespectador, né, dessa história, assim Eu vi vídeo, vi revista Não tava na sessão, mas tava ali acompanhando Tipo, muita coisa do que aconteceu aí É, rapaz, eu e o Vaguinho corria vários campeonatos juntos Juntos? Com o Paulo Salvador também Já foi Maracajú? Não, né? Nunca foi Maracajú Já, pô Já, né? Acho que já Já? Já peguei aqui umas histórias cabeludas, hein? É mesmo? É História do Cuca? Corri atrás, corri atrás de umas conversas aqui Eita, cara Já me botaram aqui Eu já te vou Eu tô no correndo Vamos acalmar, cara Já tô no cone aqui A gente vai chegar em várias histórias Mas é Só pra gente se situar aqui Pra galera Que Você é um cara que representou muito pro skate E continua representando Mas tem muita gente que Ou escuta falar Ou não vai procurar E tal Como que surgiu o skate ali na sua vida? Como que Como começou essa história aí? Caralho, imenso Tá meio Tá tudo Tá meio tubo Vou tentar lembrar Tá ligado? Não, exatamente, né? A galera quer saber Onde você veio mesmo? Tipo, porra Como você ganhou o seu primeiro skate? Tinha 13 anos Andando lá em Aracaju, né? Aí eu vi uma galera Descendo de skate Assim, uma ladeira Aí eu Queria também Tentar descer a ladeira Só que eu não tinha um skate, né? Então Eu tinha uma bike Pra bicicleta Então eu vendi a bicicleta Comprei o skate E comecei a andar de skate Então eram vários tombos Acho que um ano Só caindo As mesmas histórias Era ou um primo Ou o cara trocou a bike Pelo skate Fiquei sabendo dessa conversa aí Que a pessoa que eu perguntei As histórias aqui Já me contou Que foi mesmo É mesmo? Tinha uma bicicleta É, rapaz Aí ele chegou ali E falou Pô, troca essa bike aí Pro skate aí Vai ser mais feliz Troquei pelo skate lá E aí Era um skate meio Meio ok Então Troquei pelo skate Aí comecei a andar mais de skate Aí só tinha um ralph lá no Brasil Não, tinha dois ralphs na Aracaju Não tinha pista de skate Nem street nada Não, street tinha Era Toca do mosquito O mosquito tinha Lúcio Lúcio Flávio O mosquito tinha uma Uma pista lá Tinha loja E a pista Então nós andava na pista direto Uma pista bem pequena mesmo Mas era Era a nossa casa Foi ali que eu aprendi A andar pra caramba Tá ligado? E tinha uns ralphs também no Brasil Lá em Aracaju, né? Sim Então eu comecei a andar no ralph Do nada assim Tá ligado? Aí botei os equipamentos Comecei a andar Só por andar mesmo Tipo eu queria Que eu assistia vários vídeos Tá ligado? Que vídeo que assistia? Nossa, assistia Lembra ali Eu assistia mais os Campeonatos da Europa 411 da Europa 411 Europa 2007 Não 97 Caramba Que ano que você começou a andar? Europa 97 2007 Vai com calma Que eu tô esquecendo o português A gente faz inglês Você usa bilingue Fica tranquilo Então em 97 Eu assistia os campeonatos Da Europa Em 97 96 Aí eu Vi os caras Sempre tinha uma partezinha De campeonatos De campeonato No ralph Sempre tinha uma partezinha Do ralph Nos vídeos também Das antigas Tinha vários ralphs também Vários vídeos Plan B era um também Plan B era quase Não saia do videocassete Então você Praticamente começou andando No vertical Não Andei Comecei no street Aí depois fui pro vertical Aí aprendi a andar no vertical Aí quebrei o braço Lá no Nossa Essa história Depois eu vou mandar Pra essa história Aí comecei a andar de ralph Na Aracaju Aí fiquei E o ralph era bonzão? Era bom Era um dos melhores ralphs Mas era de concreto Era de concreto Então Eu comecei a andar no ralph E a galera viu Andando lá E ó Vou começar a andar também Mas eu comecei A Andar aéreo É Aéreo Flip Five-four Quem que andava nessa época ali? Era Mosquito Andava naquela época Quem mais andava Era Juninho Às vezes Colava pra andar Adelmo Júnior É Adelmo E.T. Adelmo E.T. É A gente chamava ele de E.T. Eu ia por ideia Juninho E.T. Ele era magro pra caramba E os dedos A gente chamava ele de E.T. Até hoje ele não gosta Foi mal E.T. Desculpa Então a gente Comecei a andar ali Com a galera Tudo Tá ligado E eu fui Fui Evoluindo Aí veio rolando os campeonatos Aí eu fui É Sendo patrocinado pela loja Local lá Sim De Aracaju Que chama Venice Ainda hoje Ainda existe A Venice é do Sérgio É Sérgio Guerra Isso mesmo Valeu Sérgio Pô irado Aí Aí eu comecei A destacar mais Aí fui Indo pra São Paulo Pra Pra Salvador Aí Peguei outro patrocínio em Salvador De loja Então Nessa transição De Aracaju pra Salvador E depois São Paulo Aí depois São Paulo Eu te conheci São Paulo Foi Acho Você foi em 96 No primeiro Campeonato Brasileiro Lá em Salvador Você foi pra esse? Acho que foi em 97 Não Assim Eu Essa Quando eu te conheci Foi um pouco pra frente Que teve um campeonato Em No Sambódromo Ah Caramba Pode crer 98 98 98 Me lembra muito Porque Eu nunca tinha te visto E eu tinha Assim Eu olhava as fotos Do Shin Das antigas Eu não conhecia o Shin E o Shin tava voltando Pro skate Essa época E aí ele fez Uma foto Sua Ele pediu Foi Frontside Flip Frontside Flip Que foi capa É Que foi capa do Mundial Aí me marcou Assim Porque era um cara Que eu Eu escutava falar Muito de você E do Shin Que eu queria ver E tal E aquele campeonato Foi meu primeiro Campeonato de Pro Que eu corri É isso que eu ia perguntar Já era Pro então É Eu passei pra Pro Naquele campeonato Em 98 Tipo Tipo Nervoso pra caramba E aí Porque os 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 Esquitistas Naquela época Era Pra nós Que mora em Aracaju Era tipo Que nem os americanos Tá ligado Caralho Caralho Fábio Cristiano Lurino É Tá ligado Cheirando aqui Chupeta Tem essa galera Tá ligado Caralho Os caras tão aqui Tá ligado Pra nós Era tipo Ver os gringos É Tá ligado Porque a gente não vê Isso Eles não iam pra lá Não iam Nunca iam pra lá A gente só assistia A Silicocite Então Ficava pirando No Silicocite Caramba São Paulo Esse pico Então quando eu colei lá Fiquei nervoso pra caramba Mas Rolou Você se deu bem né Fiquei em nono Fiquei em nono Não sei como Mas fiquei não Não sabe como Que papo né Modéstia também né Foi da hora esse campeonato E aí depois desse campeonato O que que você fez? Você voltou para Aracaju Começou 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 É Voltei para Aracaju Aí Tipo É A gente só andava na pista lá Então A gente Ficava Enfurnado Enfurnado Na pista Todo dia Aí depois desse campeonato Aí Ano De 99 Foi o ano que eu fui Em todos os campeonatos Aí já tinha patrocínio Da Nil Já da Nil Já né Da Nil Da Creio Creio Quem mais? E como que foi esse pulo aí cara? Porque justamente você tocou Numa parada que é Assim Você surgiu lá Só com o Jan Isso Era o Jan O patrocínio que eu peguei No Salvador Era o Jan Skate A transição de De loja De vênice Para a Jan Então Eu comecei a pegar o patrocínio da Jan Comecei a representar ele Mais e mais Ele começou a pagar minhas passagens Para ir correr Para o campeonato De Amador Em todos os lugares Estados Eu fui Em São Paulo uma vez Foi um campeonato que não teve Mano Nem sei Lá na cidade do Vonei Mano Não sei Putz Lá Era na Quara Era na Quara Era na Quara Era na Quara Bauru Bauru É verdade Bauru Foi o campeonato que ia rolar Mas não teve Foi o de Amador Que ia correr Colei lá com o Jackson Clever Clever Meu Deus Isso tudo foi em 97 Por aí É 97 Eu comecei em 98 Tá tudo tudo Mano Não sei Mas Aí Aí eu comecei A Jan começou a me patrocinar mais Aí ele Arranjou uns patrocínios Lá no Vou falar Brasil Um assassino lá Em São Paulo Tá ligado Provavelmente ele vendia Isso mesmo Ele vendia na loja dele Vendia as marcas Aí ele falou Tem esse cara aqui Era uma coisa muito comum das lojas Tipo de pegar as marcas Falar O patrocínio desse cara Me alivia aí mano Dá umas pés Isso Entrou Entrei na Niu Niu Entrei na Niu Niu Skate Aí depois fui pro campeonato Aí os caras viram lá em São Paulo Aí eu fui com a Leviana Eu fiquei na casa da Leviana Então É isso também Porque a Leira era Niu A Leira era Niu Então foi por causa dele também A gente ficou na mesma casa Lembra? Levo mesmo Ele me levou na Niu Aí comecei eu com o dono Abraão Abraão Velho Abraão Aí a gente começou Pó Aí ele começou a pagar Passagem pra tudo que é lugar Então 99 Foi o ano que eu Fui todos os campeonatos de pro E essa época tinha muito campeonato Muito Era um Quase todo final de semana Tinha um circuito Tinha um circuito Muito bom Caramba 604 Daquelas paradas Qual o campeonato que você ganhou? Foi um Curitiba Na casa do Na pista da drop Na pista da drop Na casa do Ferruge Eles não andavam lá Sim Então foi o campeonato que eu ganhei Foi em 99 isso aí Foi em 99? Foi em 99 Que eu quebrei Foi em 99 Porque eu fui pra São Paulo Na feira Porque eu tava andando de Ralf direto Voltando pro Ralf Tava andando de Ralf direto Aí eu tinha um Ralf na feira de esporte Aquela feira de surf Feira de surf Isso mesmo Aí tinha um Ralf lá Isso foi em 99 Acho que no mês de 99 Assim Nessa época eu tava trabalhando na Fluir Eu tava lá nessa feira A feira era Você tava nessa feira? Tava Porque era a gente que produzia a feira Eu trabalhava na revista que produzia a feira Então foi Foi isso aí Tipo eu lembro Em 99 Em 99 Mas que mês assim Isso daí deve ter sido ali por Não Junho e julho Entendi Era julho e julho Mas eu mesmo Era sempre frio Aí eu Aí eu tava andando pra caramba Assim no Ralf Tá ligado? Tava Tava com os caras Que era o Ralf mesmo Tá ligado? O Cossack Que o Digo tava lá Aí eu falei Caramba Os caras tá aqui Pogado O Eda tava Acho que o Eda tava Não sei se tava Mas esse aqui tinha um Ralf Foi lá no Center Norte, né? Não Que era aberto Foi lá no Ibira Eu acho Era no Ibira Puera Era dentro do pavilhão Sabe onde tem Ah, na Bienal Tem a Marquise Aí tem o prédio da Bienal Era lá Tinha Ralf Aí então Eu quebrei o braço desse Ralf Pode crer Aí eu tava andando mó legal Eu tava Dei um flip indo Assim de fake Aí quando eu voltei Ximbou É skate de striteiro, né? Mole pra caramba Ah, desceu já ximbando Assim Aí eu botei minha mão pra trás Assim pra segurar Aí eu Quebrou Já caí em cima do braço E quebrou tudo Aí depois desse dia Aí eu fui Aí eu voltei para a Caju Aí eu fiquei lá Cuidando do braço Aí quando eu fiquei bom do braço Eu fui correr esse campeonato Em Curitiba E já chegou estralando Já ganhou, né? Porra, foi a maior festa, cara Eu lembro, mano Foi a maior festa A noite toda, mano Só porque Não sei, né? A galera fala, né? Só porque o Ferruge não ganhou Então foi a festa Porque o Ferruge não ganhou Tá ligado? Porra, arrumou alguém Pra ganhar dele De careta que fim, mano Toda vez que alguém Ganhava um campeonato Aí os cara fazia mais festa O Ferruge não ganhou Eu não bebia Não bebia, né? Então a galera Começou a pagar várias coisas Pra mim Fiquei naquele dia Eu fiquei Daquele jeito, né? É, mano Daquele jeito Então Fiquei feliz pra caramba Voltei para a Caju Tipo A galera Mais festa, tá ligado? Sim A galera de lá Fez uma festa Pra mim Eu falei Ah, então Quando eu voltei lá Pra mim nada mudou Tudo ficou igual, né? Tipo É mesmo? É, porque É, já É meio família também É Aracaju Family Isso, isso É a verdadeira Então Subiu uma galeta Falou num assunto agora Aracaju Family Surgiu quando? Nossa, Aracaju Family Surgiu Você já morava nos Estados Unidos? Não, tava lá ainda Tava lá, né? Tava lá O Lúcio Provavelmente Foi 97 Porque a gente ia pra São Paulo direto Eu O Juninho O Juninho O Russo O Mosquito Mosquito Nós íamos Detefon também? Não, Detefon Bem depois Detefon Detefon era a casa nova Detefon é 2011 Detefon era a NISPF Em 1998 Então Detefon só ficava sentado Na guia olhando, né? Só sentadinho ali, né? Então a gente colava de São Paulo E a galera começou Tinha Tinha Gabau Family, né? Lembra do Gabau Family? Que era só os caras Então a gente andava com aquela galera, né? Então começou a chamar Aracaju Family Quando vocês colavam E é Os caras do Iagabau começaram a chamar Chamar vocês de Aracaju Family Aracaju Family, tá ligado? Aí ficou essa Aí pegou Aí toda vez que a gente ia pro campeonato Aí Mandava Aracaju O Aracaju Family Aracaju Family Então foi legal pra caramba A gente fez um Foi nem vocês que deram o nome, né? Foi a Galatinha Gabau Que deram o nome Vocês ganharam Vocês ganharam esse Acho que foi McGregor, mano McGregor Camal Naquela época lá É Só esses caras pra pensar Nos Camal Camal Pra dar nome Esse aí Aí tá com o cara de coisa do Camal, mano Pra dar nome Esse aí Aí nós fizemos uma turnê Tipo no Nordeste A Iagabau Family E Aracaju Family E Aracaju Family Nós fomos lá Isso tudo é em 99 Não É, 99 ainda Quase 2000 É, foi 2000 Isso mesmo Quase em 2000 Porque 2000 eu mudei pra cá Não, eu vim pra cá em 2000 Primeira vez que tu veio pra cá Isso Mas você veio Você veio primeiro Pros Estados Unidos Ou você foi pra Europa? Pra Europa, primeiro Mas primeiro Em 99 Eu tava juntando Todo Eu tava juntando dinheiro O ano em todo Todas as Premiação Toda a premiação Toda A cota Porque eu pegava a cota Aí eu vendia Eu vendia Um mês Pra loja E um mês eu ficava Sim Aí a gente ficava nessa Então Esse dinheiro eu sempre pegava E juntava Juntava esse dinheiro Aí quando Aí o Juninho me falou Vai ter um campeonato na Europa Vamos aí esse mês Vamos esse ano Você vai ter que ir Vamos aí Eu falei Ah, será? Aí beleza Fiz o corre Fiz o corre Aí falei pro Pro cara André Lemos Jansgate Família até hoje E aí eu falei pra ele Ele falou Beleza, você quer ir mesmo? Então beleza Vamos aí Ele agilizou tudo pra mim Aí a Creio Pagou minha passagem Que eu tava preocupado Caramba, como é que eu vou pagar Uma passagem aqui? Não se preocupe Pago sua passagem Da hora Aí a New Rock Nem tipo Deu uma cota Vai lá E a Jan Skate Lá da loja Ele me deu 1500 dólares Vai lá Fora passagem Então eu fiquei Na boa Já tava sossegado Já tava sossegado Aí a gente foi Eu, Juninho Nossa, uma galera Deixa eu tentar lembrar Na nossa equipe Na nossa turnê Tava eu Juninho Mamar Lembra do Mamar? Marcos Marcos É, Marcos Rodrigo Às vezes colava E depois TX Esse foi em 2000 É, 2000 O Jax colava com nós Aí depois Ia filmar com a galera Tipo um mês sim Um mês não Que a gente ficou Não, desculpa Uma semana sim Uma semana não Ficamos um mês lá Na Europa Alugamos um carro E saímos dirigindo Direto pra Alemanha Direto pra Alemanha Não A gente foi pra Caramba Suíça Suíça ou França Primeiro Foi uma coisa assim Foi quatro países Em um mês Acho que o alemão O campeonato da Alemanha Era tipo o principal Mas era no meio Não, foi Cara O primeiro foi o Bélgia Bélgia Eu acho que foi em Bélgica Não sei Bélgica É, acho que foi o primeiro Na Bélgica O segundo foi Em Suíça Suíça É, na Suíça Esse aí foi o que Eu fiquei em terceiro Quase ganhei o campeonato Que legal O pior O pior O pior Ele ficou em segundo E o Rick McQueen Ganhou O Rick McQueen Foi isso aí Que a galera Quando eu dei o Crooked on foot Aham Ah E aí O estádio todo O estádio Bombou Aí todo mundo Ficou Que isso Que esse cara Tipo Ninguém Porque a história Disso aí Era que saiu Uma foto Do Costum Né Isso Dando um Crooked on foot Uma propaganda Tipo assim O cara foi tentar Uma manobra Ele foi tentar Nolly 180 Sweet Crooked Só que você Quando dá um Nolly 180 Você Tipo Tipo O pé Dá pra testar Tá ligado Testar Aí fica Essa foto E aí os caras Mano Isso aí não dá Ninguém Todo mundo falou Não é mentira E aí Ele viu E ele acreditou Falou Não Deve dar Foi lá E conseguiu Essa A história Do one foot Crooked Foi lá Em Caramba No contrato Da Kix Mano Tava eu E o Rina Andando Né Aí Aí Não Primeiro de tudo Saiu uma foto minha Na 100% Dando Eu tava dando Nozigride Mas eu Errei Tá ligado Tá ligado Você dá um nozigride E pula pra fora Então esse Deu um nozigride Só que ficou perfeito Parecia que eu tava dando Um fordito E esse foi o que eles publicaram Foi esse que eles publicaram Na revista Tá aqui a foto A galera Botou Eu gosto Não deu Mas o cara Foi lá E acertou Mas eu nunca dei O bagulho E vira agora Tem que acertar Com a pressão Colava nos campeonatos A galera E assim Quer dizer Eu fui o Furi Crooked Quero ver Peraí Que eu não sei Não sei de onde saiu isso aí não Aí eu fui pro Porto Alegre Com o prato da Kix Tava lá Cheguei cedo na pista Não tinha ninguém Aí eu Tava dando uns crookets E assim Eu falava Vou tentar isso Pra ver o que acontece Pra ver se corre mesmo Comecei a tentar E acertei em um E falei Caramba Correu essa porra Já pode publicar a foto Já acertei Acertei Caramba E se tava urindo Junto contigo Deve ter ficado de cara Urindo Ele falou Pô moleque Você voltou essa porra Aí eu falei Caramba Acertei Aí Mano Até hoje É tipo Como eu estivesse andando No parque Eu dou ela em qualquer lugar Qualquer hora É porque ficou pra ti Eu dava ela em qualquer lugar Então Quando eu colei no campeonato Nesse Eu fui lá na Suiceland Eu dei o crooket Uma fute O estádio todo Foi Até os pros Me falavam Caramba Quem é esse cara O Bob Viu falar comigo Tipo Mano Os caras Querem que eu tô assinando E foi aí Que surgiu Deu o boom A oportunidade Pra vir pra América Tá ligado Aí Depois que acabou Todos os campeonatos Na Alemanha Foi o último campeonato Não Praga Foi o terceiro Não Praga É um dos melhores campeonatos Cara Todo mundo fala isso Isso É um dos melhores Porque acho que Tem uns que rola antes Aí depois vem o da Alemanha Que é o grandão E a Alemanha É sempre o último Ah é o último É sempre o último Eu achava que Praga Era o último Não Praga ficou sendo Os últimos campeonatos Pelo menos nas épocas Que eu fui Praga era o último Praga era o último Quando eu fui Praga era o terceiro Praga tava começando A ficar ali O Miss Cup Tava começando A ficar famoso Isso foi em 2000 Aí depois Quando é Porque o campeonato principal Mesmo era o da Alemanha Sempre foi Sempre foi Então os outros Era tudo tipo Ah vamos ali Só porque a Europa É tudo pertinho Vale né Vamos aí Isso mesmo Não mas eu acho que era Porque assim Praga era um campeonato Era muito bom É muito legal Os campeonatos É festa O dia todo É festa Então assim Se rolasse Se rolasse Se rolasse o campeonato De Praga Primeiro do que o da Alemanha Ninguém ia pra Alemanha Ah É verdade Então os caras falam Não vamos colocar Como o último Porque aí todo mundo Fica na turnê E depois vai pra Praga Balada Bagusta Descobri Se der a galera anda Todo mundo diz Então aí Eu da Alemanha Aí na Alemanha Eu não me dei muito bem Aí Aí eu peguei o O Don Bostick Né Era o Ah sim Tá ligado O Don Bostick Era o World Cup É ele era o O presidente Da World Cup Aí eu fui Ele me falou Que eu fui convidado Pra Gravity Games Isso foi em 2000 Ah dali você já ganhou Um convite Pro Gravity Porque Tipo Era uma O cara que se destacou mais Nos campeonatos Assim Na Europa Na Europa E o ranking Também Eu fiquei ali Entre o ranking Aí Eu não sabia de nada Só tava indo O rapaz não tava Andando de skate Arrou pra casa Aí eu fui convidado E o campeonato Era um mês antes Aí eu falei Agora eu não vou pro Brasil Depois Eu não vou De lá já veio pra cá É Eu já tinha o visto Sim Tirei o visto Aí eu Liguei pro Bob Bob e Bob É o seguinte Fico convidado Pro Gravity Games Tipo Não sei falar inglês Não tem Muito Eu quero ir pra esse campeonato Tô com visto Como é que eu faço Aqui Ele anotou assim Tudo Aqui Compre a passagem Nesse voo aqui Eu fui lá no aeroporto Comprei a passagem Naquela época Você não ligava Eu fui no aeroporto Comprei a passagem Aí eu já vim com o Bob Pra América Pra América Aí a gente foi lá Pra São Francisco Primeiro campeonato Gravity Games Um dos primeiros Gravity Games Então eu fui pra São Francisco Direto com ele Ficamos lá Uma semana Sem falar inglês Nenhum Aí ele se vira Se vira Te jogou E falou Vai Eu quero saber Esse era um dos poucos campeonatos Que os caras Pagavam tudo Né cara Isso Gravity Games Você não gastava Eles te convidavam Isso Aí pagavam Hotel Tudo Era o cachê Tipo Que irado É porque era Só 20 Só 20 Tipo Era Vamos escolher Tipo O que é O Street League Hoje Isso Mesma coisa Só que os caras pagavam tudo Street League Não pagavam nada Te vira Negão Até entre os 20 Você ganhava Naquela época 1.500 Se eu ficasse em último Você ganhava grana Já ganhava grana É o estilo da América Com a passagem paga E o hotel pago Entendeu Maravilha Estão aqueles 20 ali Então eu fui convidado O hotel era pago Tudo Aí 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 Depois Depois daquela Desse campeonato Aí eu vim Aí eu cruzei o Edicinho Lá na Sim Estava lá Estava lá Edicinho O Pim estava lá Sim Com certeza Aí eu falei Porra Edicinho Dá pra ficar na sua casa Ele falou Acola aí Eu já tinha ficado com ele Em 97 Quando eu colei aqui A primeira vez Então Aí quando eu conheci O Baguio aqui Em 97 Foi em 97 Foi em 97 Em 97 Você foi em casa Caramba História da América Era pior que Era pior Não sabia falar nada de inglês Não sabia nem falar Me hungry Como é que fazia pra comer Caramba Calava na bota dos caras Calava na bota O que ele pedia Igual Igual Os caras ordenavam Às vezes Tinha Foto Na parede Era assim Daquela época Aí eu vim pra cá Em 2000 Aí fiquei Aí depois Mas Edicinho Ainda estava lá Em Torrance Isso Não Estava em Costa Mesa Estava em Costa Mesa Ele mudou Pra Costa Ele mudou Pra Costa Mesa Em 98 97 Aí ele chegou Por lá mesmo Comprou uma casa E eu comecei A morar com ele Pode crer Comecei a morar com ele Presidente da Soltec O Dom Brown Não, não o presidente Mas é o Testa de Ferro Aí o Dom Brown falou Leva ele lá na Soltec Para ele pegar uns tênis Aí eu colei Na Etnis Os caras já veio Com a cota Com as caixas Aí eu falei Sério Eu peguei um tênis Dois Falei Ah, dois Tá bom Os caras Não Tá louco Dois Peraí Peraí O Timene já veio Pegou um carro E já botou Nos 20 Tênis Eita Camisa Roupa 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 Tá ligado Aí Depois disso Aí a galera Eu fui Em uns eventos Aqui Que tinha Sempre A Etnis Sempre fazia uns eventos Pequenos Pra divulgar A galera Aí Sempre mandava Pra ir Pra essa galera Porque praticamente Eles estavam Me divulgando Ali Entre os Fez o caminho Do Amador Na América Isso Foi isso mesmo Tipo Aqui o cara Começa a se destacar Então você começa A divulgar ele Até Mas porque Pra vir pra cá E esquecer Profissional aqui Tipo Ah não é Hoje em dia É outra história Naquela época Você tinha que Chegar aqui Fazer o caminho Do Amador Isso Tem que fazer Seu nome Primeiro Tá ligado Mas não corri Campeonato Amador Mas eu Sempre tava ali Tipo Com os caras Os Amadores Andando com eles Tá ligado Porque também Tinha 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 o boom Da Europa Também A Europa Tinha os vídeos Então Ah sei lá Se deu bem Três Quatro campeonatos Aparecia no 411 Aparecia no Então já vinha aquela coisa Os caras só falavam Bó Agora ele é nosso E aí ia colocando Meio que Isso mesmo Ia botando você No game da América Caminhando Tá ligado Pra onde eu tinha que ir Sim O Bob tava Se vira Valeu Bob O Bob sempre Ele é assim Tá ligado Mas é Mas acho que Ele bota no caminho Mas Ó Agora você se vira É Segue seu caminho É Segue seu caminho Vou ficar babysitting Você Mas ele fez isso Com todo mundo E outra coisa Foi o primeiro Patrocínio A Etnis A Etnis Foi o primeiro É Aí eu colei lá Uma semana depois Com Com o Eda O Eda me levou lá Porque o Eda era Meu translator Eu colava lá E aí a gente Assinou o contrato Aí O resto Foi história E Depois Aí eu peguei Eu passei Da Split Da Split também Não Uma marca de roupa Aí depois Da Split Foi a A A New Deal New Deal Já Isso que eu ia perguntar Foi a New Deal Aí eu fiquei com esses três Sólidos Sim Por acho que uns três anos Três ou quatro anos Sólidos Assim Tá ligado Ia pra tudo lugar Tudo com o Terevento Os caras te dando O amor O mundo inteiro O mundo inteiro A Etnis pagou Meu Work Visa Eu não sabia o que era Work Visa Só sabia Que era Ah eles já pagaram Isso pra ti Já de cara Já Os caras Nessa época Que tinha Os caras Pegavam Os caras já faziam Os caras Estavam sérios Os caras querem você Aqui Então Vamos fazer isso E aí Então praticamente Só mudou De país Praticamente Então Aí 2001 Já tipo Já tava aqui Tchau New Tchau Já falou Então O cara da agência skate Que eu sempre falava com ele Então o que você vai fazer Você vai ficar aí Ou vai ficar aquele Que ele é Ele sempre Direto Ele falava assim Tipo Se você ficar aí E os caras não gostar de você Se você voltar pra cá Tô aqui Já Eu tô aqui Mas Já era Mas a fila andou Mas o patrocínio já era Tá ligado Já era Você que sabe Aí eu falei Caramba Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo Aí eu já falei direto Vou ficar aqui Aí eu fiquei Até hoje ele fala Graças a Deus que você ficou aí Fica aí Não volta pra cá não E como que era essa época aí Que você tava viajando muito Com todos os caras Viajando pra caramba Sem falar inglês Então como que era Tipo Tá com os pro americanos Assim Tipo logo de cara A primeira turnê Foi lá com Foi a primeira turnê Que eu fui Foi com a New Deal Que a galera tava filmando Pro Seven New Glitch É o vídeo Primeiro vídeo da New Deal Depois de sete anos Assim né Então Aí eu O Eda falou Então você vai pra turnê Com esses caras Que o Eda era da New Deal Também Né Então o Eda me levou lá E opa Eu já conhecia os caras Também lá O cara que filmava Também o Rick Beating Tipo Já conhecia ele na Europa Quando eu fui Então Encaixou tudo Magicamente Naturalmente Aí o Eda falou Você vai pra turnê Com esses caras Aí eu falei E agora Que da hora Vamos aí Você vai também né Não Agora Pera aí Eu vou sozinho Não vou sozinho Nem falar inglês Mano Ah sim O Eda também Se vira Agora é sua hora Agora é sua hora Se vira Aí eu falei Caramba Aí eu entrei na van Só eu mano De brasileiro Assim Sem falar nada De inglês Nada Eu já sabia falar Minha Eu já sabia falar Meio caminho andado Então a galera Sai Mano Não sabia falar nada Então eu ficava Primeiro a gente ia fazer Como contigo Ele falava um pouco De espanhol Espanhol Então ele sempre Tentava falar espanhol Com mim Falei Ah Por que que você tá falando Espanhol Também não ajuda Não tô entendendo nada Tá ligado Mas foi na boa Ficamos duas semanas Aqui nos Estados Unidos Aqui nos Estados Unidos Mas viajando Saímos Entramos no Havan Saímos daqui Fomos até Colorado Que rolê Que rolê Que rolê Que rolê Texas e voltamos Nossa Que rolê Vamos por baixo E voltamos por cima Putz Muito rolê Tipo promovendo Parando em tudo quanto era lugar Parando em tudo quanto era lugar Promovendo E filmando né Sempre Filmando sempre Então promovei uma marca Então isso eu fui aprendendo Aí esse primeiro vídeo Que você tá Então já Isso Filmando em inglês Foi essa trip aí Que eu fiz Tá ligado E a galera sempre tava ali Me tentando Tentando comunicar Isso Can you read Sempre era o mais legal Ele chegava pra mim E falava Sempre Devagar Tá ligado Explicando as pronúncias Porque o negócio do inglês É a pronúncia Se falar é fácil O negócio agora É a pronúncia É Eu sei como é que é Eu sei o que tá falando A pronúncia A paz é fora Então ele sempre ficava ali Ficando a pronúncia Pronunciava Certinho pra mim Tudo O Mike Bonnet Também O fotógrafo da Trash Ele tava na turnê também Então ele me ensinava Várias paradas também Ele Ele que Deu o apelido Breezy Naquela época E a galera Que cara de sapo aqui A galera não pegava Nada a ver Nada a ver Tá ligado Então a galera Começou a chamar de Fabrizio Então a Fabrizio Tá muito grande Aí galera Tudo tá dentro da van Eu sou entender nada O cara falando de você E você é tipo malão Decidindo qual o nome do cara Você não quer saber Fabrizio Eu sabia falar Fabrizio O seu nome é muito grande Breezy Aí você se ligou Que era de você Que tomava Breezy Ok ok Breezy Aí a galera toda Quando eu ia Ele chamava Breezy Breezy Irado Eu sabia Os caras estão me chamando de Breezy Então Foi eu Foi o Mike Bonnet Que botou O apelido O apelido Breezy Que irado Poucas pessoas sabem disso Tá vendo Agora História História registrada Então aí depois disso Breezy ficou Aí Tá até hoje Né Sim Onde eu for é Breezy Mais conhecido como Breezy Do que Cara de sapo até hoje Tem cara de sapo Pra Breezy Você se importa Assim quando a galera Chama de cara de sapo Já tá no sangue É que isso aí É aquela história Tipo apelidos Fica muito incomodado Foi por isso que pegou Cara de sapo Porque tem uma galera Que tem apelido Das antigamente Todo mundo tinha apelido Tinha que ter apelido E aí tem uns caras Que você vai chamar O cara fica Não é Não é Não é Não é Não é O Fábio Cristiano É um Chupeta Tipo Vai chamar a cara de chupeta Urina Urina Foda Pô Vai chamar a cara de urina É isso Preto loiro Preto loiro Caramba Tem vários apelidos Daquela época Que a gente fica aqui Vai ficar o dia todo Nossa Falando dos apelidos Era só apelido Né Sim Ah Era usação Né Fonte Chegava na América Aqui na América Não tem a situação De apelido Acho que tem até Mas é que nem tu falou Tipo Se pega o cara E fala assim Ah O teu apetorão é muito grande Aí Breeze Vamos parar de diminuir o nome Pra ficar fácil de falar Que nem o TX Teixeira Não conseguia falar o TX Teixeira É TX É mais fácil Então ficou Tá ligado Então uns apelidos Tipo Americano mesmo Não bota apelido nele É Eles não tem esse Talvez essa cultura Tanto do apelido Tipo De sacanagem Tipo Ah O Brasil é pura sacanagem O cara que ele falou Assim ó O Juninho colava lá Com os dedos compridos Aí Parte O cara fica putão Aí pega É assim que eu ficava Tava no campeonato Uma vez Correndo O cara chegou E aí O cara de sapo Na pesta O meu apelido Na escola Pô Eu odiava Porque era Vega Vega Sopava De São Paulo Que é o Vega Sopava É a companhia de coletora De lixo E é isso É a melhor merda Quando me botaram apelido Eu fiquei putasso Nunca mais Aí o cara de sapo Aí minha primeira entrevista Na Paguinho que tem sorte Já saiu com Profeta Não, melhor ao contrário O cara é Profeta O cara é Profeta É só apelido Não É Você quer falar Ele já saiu Não é apelido O cara é profeta Não, não é não É só o nome dele mesmo Não, mas tinha os apelidos também Todo mundo Os caras tinham os apelidos Mas internas Mas internas Bom, um dia a gente vai descobrir isso Caramba Mas você ia falar E fala aí Desculpa Saiu um pouco Aí você tava falando Da Thrasher Ah, da Thrasher Minha primeira entrevista Que saiu na América Foi na Thrasher Sim Aí os caras botaram Progface Ah, eles botaram? Aham Olha Isso foi É, 2001 Daí os caras botaram Progface Mas por que você acha Que os caras botaram Tipo Ah, é zuia Porque o Jake Phelps Azulava todo mundo Quem falou pra ele? Ah, quem falou pra ele? O cara é rato do skate O cara não vai É esse cara Beleza Fala com pulando Ciclando Até achar, né Até achar o cara Ah, beleza Vamos aí Então o cara É, aquele bicho Era Eu segurando o sapo Aí foi bem legal Tipo, o Eda Era meu tradutor Também Sim Porque ele Ficava perguntando As perguntas Os caras faziam Pergunta pra ele Aí o Eda Traduzia Aí o Eda Traduzia pra mim Isso foi em 2000 Foi logo quando eu voltei 2001 Porque a gente fez Todas as fotos Ah, sim Porque o fotógrafo Era da Trash Era da Trash Então a gente fez A entrevista Na turnê Tipo, duas semanas Filmando ali O cara já tinha Muito material Então ele usou Todos os materiais Nessa Pra fazer a entrevista Sua Isso Entendeu É, esse é o caminho Tipo, é o que você falou Tipo, é o caminho Do Do skatista Aqui na América Naquela época era assim Você vai ali Faz um vídeo Aí, pô Os caras te botam Alguma parte no vídeo Aí daqui a pouco Você faz a matéria Na Trash E aí daqui a pouco Você já Aí eu me destaquei mais Depois que saiu O 411 2000 Foi 2000? Isso já É, 411 2000 E você filmando Com o Sócrates Já ou não? Não, não, não 41200 Isso era os campeonatos Ah, tá Era os campeonatos Europa 2000 Ah, não Na Europa ainda Aí os caras Tipo assim Era uma distribuidora gigante Giant Era uma distribuidora Era uma distribuidora Aí tinha Várias marcas Nessa distribuidora É, 411 Era na marca também Ah, fazia parte do Aí os caras Queriam fazer meu market Aqui na América Então os caras Vão botar Todas as imagens deles Na Europa A galera vai assistir Ele vai Então a galera Vai ficar mais conhecido Sim Porque eu cheguei aqui A galera não sabia Nada aonde Quem é o cara De Star Que é Que é esse cara Aí teve um campeonatozinho De Amador Eu colei lá Aí tinha vários pros Galera O Andrew Reynolds Tava lá Eu já comecei a treinar O cara tá aqui Tá ligado Só que não foi Não foi de profissional Foi de Amador Mas só que Os caras Era a Soltech Que tava fazendo o campeonato Então todos os profissionais Da Soltech Escolaram lá Pra dar o suporte Aí eu dei um frontside flip Assim pulando Uma mesa Assim Aí o Renan Já olhou pra mim Assim O que é esse cara O frontside É a manobra Minha manobra Como assim Já olhou assim Pra mim Já O que é esse cara Tanto pra todo mundo O que é esse cara Ela não sabe Sei quem é Sei quem é Tá ligado Aí depois Eu devia saber Quem é nos campeonatos Aí depois Consegui Aí depois a gente Foi indo pra Tampa Tá ligado Sim Nossa Eu vi que foi Vários campeonatos A Tampa A Tampa A Tampa é o melhor De todos De todos Hands down Tá ligado Melhor Você ganhou algum campeonato Aqui Não Não ganhei campeonato aqui Acho que fiquei em terceiro E segundo Em alguns Mas nunca Levei o troféu de primeiro Pra casa E Como que era assim A questão de campeonato Os caras Cobravam Mandar você pro campeonato Não Tipo Tipo Vai andar de skate Tá ligado Eles pagavam pra ir pro campeonato Se quiser Se você se dasse bem legal Se não O negócio é que você tá lá andando Você tá dando as manobras Você tá filmando Um campeonato ali Tá ligado Essa era Era a mentalidade Naquela época De andar de skate Tipo Pra campeonato Aí depois do campeonato Você vai pra rua E anda E filma tudo Então Você se destacava mais Com as filmagens do campeonato De que De que É Ou Eu não sei Me corrija se eu falo a besteira Mas eu acho que é Olhando assim Eu Nunca vim pra cá Naquela época Não sei como que era Mas a minha percepção É que Era mais importante O vídeo Do que o campeonato Ainda Ainda era Isso aí também Mas no meu caso Eu me destaquei No campeonato No campeonato Tá ligado Sim Então a galera do vídeo Eles só andavam pro vídeo Eles não colavam em campeonato É isso que eu ia falar Só que tinha uma galera Era claro assim Tinha uma galera Que não ia pra campeonato Tá ligado Ela não ia pra campeonato De jeito nenhum Ou se fosse aquilo Que a gente já conversou Que era assim Pra lançar um produto Pra lançar um cara Entendeu Isso Pô Tá lançando um módulo novo Uma coleção Vai os caras Tô indo pra lá Com o tênis bonitinho Porque o campeonato É a divulgação Da marca Queira ou não Tá ligado Sim É a divulgação da marca Tipo Como você falou O cara Ah tipo Quando uma marca patrocinar Aliás Um campeonato patrocinado Pela Etnis Provavelmente Os patrocinadores Que nem você falou O profissional ia Independente de correr ou não Eles iam Eles iam O negócio é tá lá Tipo O fã vê você Sim Não importa que você tá dando Os caras não iam pra Alemanha Porque eles queriam ir lá Correr o campeonato e ganhar Eles iam lá Porque eles estavam As marcas estavam interessadas Em vender o produto na Alemanha Sim, exatamente Então tinha que estar os pro lá Isso mesmo O cara tava lá pra divulgar Mais do que qualquer outra coisa Isso Que ele é o louco Ela é o logo marca Exatamente É um anúncio Ele é o anúncio da marca Então se ele tá lá Com o skate na mão Tipo Conversando Não andando no skate Mas tá lá Tipo Alguém chega ali E pede um autógrafo Isso Isso mesmo Esse era o marketing Naquela época Era o marketing dos caras Naquela época Ainda é um pouco assim Acho que ainda é Mas não Hoje com a internet Acho que tá Muito mais Você consegue divulgar mais coisa Sem sair de casa Assim Isso mesmo Mais fácil Mas antigamente não É só o vídeo e revista Se você quiser saber alguma coisa E esperar o vídeo sair Ou a revista sair Pra saber o que tá acontecendo No skate Sim Naquela época era assim Aí depois a internet veio Um abraço Um abraço Então Então naquela época Eu acho que era Mais fácil Mas também Acho que a gente tava falando Isso daí Até que Para fazer um parênteses Que tipo A diferença do que era no Brasil Justamente é essa talvez Que tipo O Brasil era muito campeonato O campeonato era muito importante Ela se destacava No outro campeonato Mas era só o que nós tinha E se ele só sai É chiclé E não tinha a força Tipo Que tinha os vídeos Ou revista Entendeu Era muito pouco É porque o vídeo Era muito restrito Não Beleza Se você conseguia vídeo Era bem difícil Mas era só Era muito É assim Não Exatamente Tô falando assim Pra você filmar Pra você filmar Um cara lá Em Aracaju Como que você ia pra lá Não ia Aí você ia lá Beleza Fui lá Filmou o cara Beleza O cara apareceu no vídeo E aí Cadê o dinheiro Não tinha Então o cara tinha que ir no campeonato Pra ele fazer grana O campeonato era um meio De fazer dinheiro Não tinha falta de incentivo Ah se eu sair Ali eu vou ficar mais famoso E o cara vai me pagar mais Mano Você vai pagar mais Se você ganhar o campeonato Não tem ideia Não tinha Ah sair na revista E daí Pra gente conseguir Teve uma época que teve isso Porque quando a gente tinha a SKT Exatamente Mas SKT era depois A SKT era a nova era A gente tá nos anos 90 ainda Tá Tá bom Pra gente conseguir Introduzir um Poto incentivo Pra você colocar na cabeça Imagina colocar na cabeça Do Abraão Que ele tinha que pagar Mano Porque o cara tá dando a mão nova Na É não Porque eu lembro que a gente Eu tô falando isso aí Porque eu lembro que a gente Era a terceira Deixa eu ver Na última tabela Nossa era mais barata Mas não era nem isso Era porque não tinha mesmo O cara A SKT Entrar A nossa realidade era outra Era outra Era outra A gente chega na América E fala Caramba É isso que é legal Que você teve Passar por essa transição também Aprender como era Aqui também Só o fato de você chegar lá Na Na Etnis E o cara falar Pega o que você quiser Onde no Brasil O cara fala isso Tem essa Você chega lá Pra pegar a sua cota No Brasil O cara é de lá Aqui com a camiseta E duas coetas Não, mas calça Na próxima cota Era assim mesmo Na próxima cota Você pega Tá vendo aí Sua cota já viu Já viu O Marguinho tá ligado Tava sofrido Como nós Tava sofrido Sofrimento Mas não dava ainda Era o que tinha É que na real Tipo Uma parada Que é foda De novo A gente acaba Caindo nessa conversa Eu não quero Criticar os caras Porque eu acho Também que eles Tentaram fazer Do jeito que eles Sabiam fazer Mas é que o Brasil Brasileiro tem essa Característica De tipo O canal Marketing Gasto Gasto E o americano Não O americano Já vê Tipo assim Beleza Eu tô dando isso aqui Você vai aparecer Na cabeça dele É tipo assim Investimento Porque ele acha Que quanto mais Quanto mais você tiver Com a minha marca Aparecendo Eu vou vender Mais eu vou vender Isso mesmo Então tipo Pro americano Talvez ele não tenha Essa cultura Um brasileiro O brasileiro tem Essa cultura É isso mesmo Mas é Tipo eu lembro Eu trabalhei na distribuidora Depois da revista E aí Eu não peguei Assim tão miado Que nem vocês Estão falando Mas era assim Também Era só Ficou o tênizinho Por mês A gente passou Os perreguem Né Baguio Saí na revista Era Cara Eu saí na revista Eu saindo na revista Eu consigo arrumar Um patrocínio Mas era bem assim Né Se você não tivesse Na revista Você ia Só um patrocínio Porque você Levava a revista Para o patrocínio Eu tô na revista Aqui Aí eu vou Opa Aí eu vou aqui Pega o que você quiser Pega o que você quiser Dessas 5 camisetas Pode chegar Qual que você quiser Caramba É mas é o braço Né cara É difícil Não vivemos bem eles Mas foi Foi bom Foi a base também Hoje a gente tá Diferente Hoje é diferente Hoje o moleque Estão mais afiado Hoje é outra história Os moleque andando Hoje é outra história Né cara Que é o que a gente Tava falando Pra você Se destacar Você foi pra Europa Se destacou nos campeonatos Já pum Né Chegou Piolho 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 foi antes Porque foi em Canadá E aí já foi na minha época Isso é 95 Mas o Volnei Até quando ele veio É o Volnei também Veio pra cá Mas passou pela Europa Né Enfim Teve muita gente Que veio E fez pra cá Agora Quem se manteve Foi poucos Né É Essa Acho que esse Parada do que o Vaguinho falou Agora que também é legal A gente conversar Tipo Porque Não foram Poucos os brasileiros Que se destacaram na Europa E que tiveram a oportunidade De vir pra cá Mas pouquíssimos Conseguiram ficar Mais naquela época Que vocês ficaram Naquela época Era tipo uns 20 Uns 10 10 talvez Indo pra Europa Correr o campeonato É que nem É que a Europa Não existe mais Hoje em dia Então a galera Vai tudo pra Tampa Então você vai pra Tampa Você vê uns 50 brasileiros Tipo Caramba Você Precisa nem mais Falar inglês E aí assim 50 brasileiros Andando pra caramba Pra caramba Na Europa Aí é tipo 50 brasileiros Aí tipo Metadinha Pra balada Metadinha Pra vender 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 As muambas Pode crer Tinha Tinha lojinha ali No Macba Em Barcelona Os europeus Não sabiam Se era gringo Ou O brasileiro Ah me dá aí Era gringo Com praga É Porque assim Praga Era justamente isso Eu conversei com os moleques lá Que a gente vendeu Um monte de coisa Pra eles Eles são muito carentes Naquela época Tipo de As marcas Não chegava nada Não chegava nada Até pelo regime Que era na época ali Então eles esperavam Um campeonato de praga E todos os moleques Ali da Polônia Hungria Aqueles lugares Eles iam tudo pra lá Pra comprar material E os brasileiros Vendiam mais barato E os brasileiros Vendiam mais barato Não era que vendia É que assim Era mais barato O produto brasileiro Vamos dizer assim Não, não era que era Não, é porque os americanos Não era que era Os gringos vendiam mais barato Porque o cara pegava Um jogo de roda Falava Ah, dá 20 dólares Que eu quero tomar breja É Pra gente não Me dá 50 Que eu preciso pagar Meu hotel Preparou pagar Passagem de volta Exatamente É assim, tá ligado? Os gringos Procavam por breja Você ia lá Comprava Cansava de ver O dia que o Félio Chegava lá doidão Pegava uma caixa assim 20 dólares tudo Nossa Aí o brasileiro comprava Isso Vendia no Brasil Você começou a chegar nessa parte Mas era assim Tinha uns caras Que já ficavam esperando É, isso mesmo Os caras iam lá Comprava Abraçava tudo, mano Nossa, uma galera Ia em cima do costo Também perguntar Se ele tinha Tinha coisa pra vender Pra vender Essas coisas Porque a galera Girl no Brasil Era Nossa Era ouro Naquela época, né? Ouro Então Se você tivesse o shape Da girl no Brasil Nem andava, né? Deixava parado ali Só exibia pros amigos Falar que tem Brilhando O cara dava 3 manobras Já era Deixa eu Guarda Próxima sessão Levinho Naquela época Shape Lembra, Vagil? Meu Deus Dava 3 flip, né, cara? Sozinho Dava treinado Enquanto a gente Esforçava pra dar um flip Ah, não Mas também é assim, né? Porque tu andava Com aquele Aquela porta, né? Aí pegava um skate Pequenininho Levinho Na hora que dava um flip Era 3 flip, né? Até o pop era diferente, mano Mas tem uma coisa Fundamental Que era Os shapes, cara Era a mesma madeira O que pegava Aqueles vídeos da época Era os vídeos da Gil Ah, sim Então você olhava o cara andando E aí você com o shape Você falava Mano Eu vou ter os poderes também É isso mesmo, mano Os caras ficavam olhando lá Ah, o cara usa um Essa aqui Com o vento Os caras da Gil não usavam a Indy, né? É, só o vento Porque Então os caras montavam, mano Aí tinha aquela febre, né? Como Sei lá Não sei qual marca Hoje que bom Mas aquela época Os vídeos da Gil bombavam Nossa, não ia lembrar E todo mundo queria ter O truque da Venture E todo mundo queria ter Aí a maioria queria ter Queria ter Caramba Aquela época Era época de ouro, mano Pra nós Pra nós Vendo bem Como que você vê Assim, essa fase agora aqui Tipo Da sua época Do auge De turnê De etnis e tal E agora o skate atual Agora Você tá Sei lá Andando ainda, né? É, ainda Dois flips, né? Quando sai de flips Ainda sai, né? E o crook? Crook e mon fruit Ainda sai também Esse aí é pra sempre Mas Voltado com muleta Nova muleta Pega a muleta de volta É, só tipo É É É tipo Os moleques hoje em dia Tão andando pra caramba, mano Quando é que você sonhava Em dar Os moleques hoje em dia Dão Tipo Na linha, né? Na linha Do campeonato Tipo Como vai jogar uma parada dessa? Eu Jogar um campeonato hoje em dia Eu não consigo jogar Tipo Como é que eu vou jogar Um Um O Rabelo Da vida Tá ligado? O O É muito O Viana Da vida Tá ligado? Tipo Como é que vai jogar esses caras, mano? Não é que dá um bagulho Porque Assim, né? A gente tá jogando videogame ali, mano É Porque você, assim O cara ia lá Dava as manobrinhas Borde de frão Aí de último Ele dava uma bomba Isso Aí você fala Flip back tail Flip crooked Agora não, mano Não tem Rock de frão Rock de frão? É trip flip rock de frão, mano O moleque lá Como é que é? O Felipe Mota O Felipe Mota Caramba Tu viu o que ele faz ali? Ele dá 360 Hurricane, não é isso? Hurricane Ah É videogame, né? É, mano Então os moleques Tão jogando videogame Eu vejo O Giovanni Viana Dar uns bagulhos Que eu falo, mano Tabuloso É, mano Tiago Lema Puta que pariu Tiago Lema Parece que eu tô nos anos 90, mano Tipo Que da hora, mano Eu acho muito da hora Meu estilo favorito Essa 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 é a parada, assim Que parece que é um Não sei Tipo Eu Perguntar pra você Porque Você contou, né? Que você chegou aqui Ninguém te conhecia Mas aí, tal Você andava de skate Todo mundo, porra Reconhecia o teu skate Isso Você O Adelmo Outros caras que vieram pra cá Naquela época Que se firmaram aqui Estabeleceram padrão Pro skate do Brasil Não é? É, praticamente isso Eu não tinha pensado nisso Até agora, tá ligado? Vocês estabeleceram um padrão Tipo Puta Brasileiro Anda pra caramba Abrimos as portas Pro brasileiros Entendi Acho que vocês Fora o Bob E o Piolho É Vamos dizer que esses caras Abriram as portas Mas vocês Vamos dizer assim Tipo Vocês Pavimentaram Uma base Sabe? Não é que abrir as portas É muito Tem cara que vai ficar bravo Não é assim Mas o que o Val Tá falando É que teve uma galera Que veio Abriu Mas vocês Manteiram Ficaram Entendeu? Não foi e voltou Uma ponte Entendeu? Manteu por alguns anos Aí manteve Até vir a próxima Cara, eu digo Até estabelecer Tipo assim De reconhecer o estilo De falar Ficou com muitos anos E os caras E os caras Quererem saber Porque tipo O mais louco É tipo isso Tipo assim Você Despertar o interesse Do americano Em querer saber Da onde veio A sua base Do skate Sabe? Tipo isso Entendeu? Entendi Isso pra mim Foi tipo Uma das grandes diferenças Talvez isso Foi uma das coisas Que abriu Que eu quero dizer Quando eu falo De abrir as portas De tipo Pavimentar uma estrada Pra essa galera Que chegou depois Por causa disso Sabe? Tipo Vocês conseguiram Conquistar os caras Ao ponto Que os caras Terem interesse Pela gente Entendeu? Entendi Entendi É Acho que é isso Eu não tinha pensado Nisso até agora Tá ligado? É Isso aí Bem legal mesmo Tipo Caramba É a minha visão Não Mas isso aí Foi verdade mesmo Botando no papel Assim foi bem É verdade mesmo É por isso que tem O nosso pra nós É rapaz Pra gente contar Esse alicerce aí Fiquei até sem falar Fiquei sem Sem ação Fiquei 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 sem ação É rapaz Pensando bem Mas é legal A gente ficou aqui Por muitos anos Não foi um ano A gente ficou aqui Por cinco Dez Tipo no mercado Sim É isso que eu digo é Tipo Oito anos assim Tipo No mercado ali Trabalhando como skatista Dentro de um mercado Do mercado Vieram de um mercado E te adaptaram Num outro mercado Promovendo Tá ligado Promovendo Viajando pra todo mundo inteiro Sim Promovendo a marca E teve E teve parte de vídeo Vendendo o meu nome Nos produtos da marca Tá ligado Teve produto De todo Não só teve produto Como teve Como é que fala Vídeo Revista Vídeo Revista Isso Isso é Outro nível Tipo a galera Olhava isso no Brasil Falava Caramba É Exatamente E até tem questão De grana Né cara Porque essa foi uma geração Que fez bastante grana Ganhou uma grana Em 2000 Em 2008 Foi A época do skate Tipo Ouro Ouro Naquela época Aí depois a recessão Veio 2008 Veio a crise Aí começou Tipo Vários caras Pararam de andar de skate Outros Muitos voltaram pro Brasil Tá ligado Aí eu fiquei Né Ah vou ficar aí Mas você fazia outras coisas Também né Que eu lembro que uma época Que você ia A gente se encontrava Lá em São Paulo Lá Qual que foi O seu envolvimento Ali na música Você criou um estúdio Você fez um negócio Chegou a fazer Tipo Fiz um Sempre que gostei De fazer música Sempre Então Eu fiz um estúdio Num quarto Que eu tinha na casa Que massa Aí tipo Ficava fazendo várias músicas Vários beats Assim De hip hop Eu sempre amei Hip hop Sempre Sempre vou amar Então 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 Eu Também né Aprendi inglês Escutando música 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 antiga Olha Não hip hop Tipo Soul music Soul music Soul music Que é muito fácil Eu aprendi bastante Aprendi bastante Escutando isso Tá ligado Tipo Motown music Motown Tá ligado Tipo Música lenta Sim Tá ligado Porque aí Você consegue pegar Pronúncia E isso Que eles falam devagar Tipo E é na música É no grito Aí você vai aprendendo Aí você Grava mais fácil Aprendendo aquela palavra Você cantando Aí você vai pra rua Aquela palavra E aí às vezes A gente aprende até outras paradas Que é legal também Tipo Na música rola muito Que é tipo A forma como o cara usa a palavra Como ele usa alguma gíria Isso também Então eu aprendi Acho que foi 70% Do meu inglês Foi pela música Tá ligado Pelo menos O gosto musical é bom Já ajudou pra caramba Porque eu gosto de hip hop Pra caramba Então eu aprendi Que os hip hop Pegou Veio da Motown Então Começou a puxar Motown Motown pra caramba Aí eu comecei a fazer O que eles faziam Samplear Tirar Base Tudo Você igual gravar alguma coisa? É Eu só faço pra mim mesmo Tipo Pô Pouca gente sabe Que eu faço isso O Kamal sabe O Kamal sabe Tá ué Tem que divulgar isso aí De vez em quando Eu mando umas bases Pro Kamal E aí Kamal O que você acha? Então é isso que eu ia falar Você fala aí na humildade Mas você mandou Pra muita gente Algumas pessoas Não pra muita gente Assim O Racionais gravou alguma coisa? Não Puta Queria eu Manda aí os Mas você conhecia Você chegou Os Racionais? Sim Conheci Nossa Os Racionais Conheci em Salvador Na Janskate Que a Janskate Chamou os caras Pra ir tocar Esse cara Esse cara da Janskate É foda Eu tocava Racionais Todo dia na loja Todo dia na loja Ele ficava puto Mas ele saia Escutava Botava Racionais Ele botava De novo Aí um dia Ele chamou os caras Pra tocar na cidade E eu não tava nesse dia Eu tinha que correr o campeonato Lá em São Paulo Eu falei Falei pro cara Mano Eu acho que eu não vou pro campeonato não Eu vou ficar aí pra ver o jogo Racionais Ele olhou pra mim assim Tá maluco? Aí eu falei Opa, então beleza Tá o que tá bom Entendi Aí eu fui pro campeonato Aí voltei E no outro dia Porque era só um dia o campeonato Voltou logo Um ano, né? Voltei puto já da vida Falei Ele foi lá Errou tudo Não me classifiquei Tô voltando Aí eu tipo É Eu acho que ele faz a beleza disso Aí eu voltei puto pra caralho Caralho O campeonato O show do Nacional do Minha Cidade Eu não vou ver os caras Porra, perdi o show Aí eu tô lá chegando na Jan Aí ele falou assim Vai na loja E pega esse negócio pra mim Eu chego assim na loja Tá um mano do brau lá Assim Eu quase tive um ataque Assim Falei Não é o cara Aí eu quero olhar assim Falei Beleza Você é cara de sapo Que ele tava falando Pra ele Aí eu conheci o brau Aí tipo Comecei a falar pra ele Foi bem na época Que Que Os caras chamavam Que os skatistas Falou que Não Que o brau falou Que os skatistas Era Playboy Era playboy Daquela época Nessa época Aí ele Colou lá Aí eu falei assim Aí eu cheguei pra ele E aí É verdade mesmo Aquela parada que você falou Que os skatistas É tudo playboy Aí ele olhou pra mim assim Você é playboy Aí eu não Então não foi pra você Aí eu vi pra cá Pra América Eles vieram pra América Em 90 Não Desculpa 2000 2000 e 26 Por aí Por aí A primeira vez que eles saíram do Brasil Pra vir fazer show aqui na América Aí eu fiquei sabendo que eles iam tocar aqui Já em Los Angeles É Feiram um show em Los Angeles E outro show em San Diego Aí eu chego assim na porta Pra entrar pro show O cara fala assim Eu sou barrado na porta O cara fala Você não pode entrar Eu falei Como assim não posso entrar? Não, você tá de tênis Você não pode entrar de tênis Tem que ser de sapato Mas o Racionais vai tocar aí E você quer que a gente venha de tênis De sapato Tipo Você sabe que vai tocar aí Racionais Tipo Mas vem gente de várias De vários tipos Eu não quero saber Aqui não entra O cara era brasileiro também O cara da porta Aí chegou o Racionais assim na porta Aí eu cheguei logo assim E aí Brau, beleza O cara é de sapo O cara é de salvador Chega aí Vamos entrar aí Vamos entrar aí Não, não posso entrar Os caras falaram que a gente Não pode entrar Que tá de sapato É de tênis É de tênis Como assim? Como assim você não pode entrar? Ele foi lá E tipo Deu uma pavora nos caras Falou Não, ele falou assim Não vamos tocar É Aí eles Não vamos tocar Vamos lá pra Vênis Não tocaram? Não tocaram Não tocaram? Não tocaram Não vai entrar de sapato no bagulho Então do Racionais Que vai entrar de sapato Não tocaram Os caras não tocaram Porque os caras não querem deixar A gente entrar de tênis Aí os caras Se não vão entrar Então não vou tocar Então eles não tocaram Eles foram lá pra Vênis E aí eu fui embora No outro dia eles iam tocar Lá em San Diego Aí eu colei em San Diego Aí Pô Pra brasileiro Então Já entra aí, né? Aí já entrei lá com os caras Tudo Aí já Aí já começou a ficar mais amigo Tá ligado? De todo mundo Aí eu cheguei em São Paulo Aí os caras Ontem em São Paulo Cola aí Que foda Colei no capão uma vez Com eles Com eles Colei lá com os caras Viu a gravação Você já era o The Breeze É isso Não era o cara Que sapo É isso aí Eu falei em 2003 2004 Por aí Tá ligado? Aí a gente foi Num jogo do futebol Santos Provavelmente Ah não No capão Ver um jogo lá Não A gente foi ver um jogo De futebol primeiro Quando eu colei em São Paulo Capão Aí a gente saiu lá Pra ver o jogo de futebol Depois do jogo de futebol A gente foi Numa festa do Kylie J Tá ligado? Pra fechar a noite Falezinho mais ou menos Isso tudo Tinha uma linha Da galera Tá ligado? Conhecendo todo mundo Ali na área dele Então E aí Daquela época Você já tinha esse interesse Por música? Desde quando eu comecei a escutar hip hop Mas não sabia como é que eles faziam Aí eu Por dentro Começou a ver E aí eu mudei pra cá E aí pra aqui América Tudo mais fácil Você vai ali na loja Você encontra o que você não vê no Brasil Tipo Metade do preço Então opa Dá pra comprar Dá pra comprar Vamos aí Comprei um A gente aprendeu a fazer tudo sozinho Comprei um MPC Aprendi tudo a fazer sozinho Sozinho Tipo Youtube ali Naquela época não tinha Youtube Então era tudo na marra mesmo Como é que faz isso aqui? Tinha o manual ali Tudo em inglês Não tinha tradutor naquela época Dá pra chamar o Eda? Caramba Aí eu vi as fotos assim Beleza Beleza Aí eu já fazendo Já fazendo Tá ligado Da hora Aí hoje em dia Faço coisa fechada assim Tá ligado E eu tenho mais de Três mil vinil Então Mas você tem os equipamentos ainda Do estúdio? Tem o estúdio ainda? Não tem o estúdio Mas eu tenho os equipamentos Mas tem todos os equipamentos Tenho os Tanny Tables ainda Tenho os MPC E não toca nada Nunca tocou em lugar nenhum É É mais É fazia a base É É mais pra mim mesmo Tá ligado Tipo A galera chama Ô quer ser DJ Vamos aí Tem uma festa pra você Ser DJ Eu te pago Eu falei Ah mano Pô nada Tipo Eu gosto de tocar as coisas Pra mim mesmo Tá ligado Pessoal mesmo Tá ligado Não E agora de cá Quero escutar agora Ah caramba Tem vários Tem uns aqui também Ah depois passa pra nós Pra gente escutar Caramba Vocês vão trocar o O A abertura Desculpa aí Partiu A gente vai fazer um especial Caramba Não Não A gente pode criar um outro quadro Com uma base Ó Tá vendo Tá vendo Posso mandar umas bases aí pra vocês Aí eu fiquei um tempo sem fazer música assim Tá ligado Aí eu voltei tipo Dois anos atrás assim Fiquei quase uns dez anos assim Sem nada assim Sem fazer nada 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 Só andando de skate ali Tá ligado E aí quando Fazendo as rampinhas de skate assim Quando você teve esse Vamos dizer Tipo De 2008 aí Quando teve a crise Tudo aí Qual foi a Música Andar de skate Tipo Acabou Porque as marcas Você saiu É As marcas tipo Começou Indo Fade out Tá ligado Caindo assim Uma foi saindo Pó Pó Aí Nessa época aí Tinha um dinheiro salvo Né Aí Aí vivemos naquele dinheiro Até achar um trabalho Legal Assim Tá ligado Minha mulher Trabalhava também Então ela ajudava pra caramba Então nós ajudávamos Sempre tá ajudando ali Tá ligado Aí mudamos pra um lugar mais barato Né Que Que é Lake Alcino Né Tipo É uma hora de Costa Mesa Mas também lá é mais barato Também é mais barato Tem mais calmo também Mais calmo Não tem muito brasileiro Né Ali é Ali é bem Chegado Né Então O inglês aperfeiçoa mais ali Tá ligado Também Sempre Com brasileiro Sempre com Americano Com Americano Porque Ali é Nossa Não tem pra onde correr Tô aqui faz 23 anos Já 23 É 23 E ainda tô aprendendo Inglês As filhas nasceram aqui Nasceram aqui Nasceram aqui Tem oportunidade pra elas também De Ser Sei lá Né Quando chegar Se for o Brasil Tipo Ela pode Ensinar alguma coisa Ser professora Sim A gente pulou só uma coisa Que eu achei Que era tipo Interessante Não sei se Já Deve ter sido falado Um monte de vezes Mas Como é que foi o lance Da pista em Aracaju A pista de Aracaju Pô A gente pulou isso aí Né Pulou nada A pista foi Né Corta A pista foi Depois Quando que Eu não sei Tá no bololô aí A pista foi em 2004 Foi bem depois 2005 Porque tava aqui já Já tava no Óbvio Já tava É Foi 2005 Então Foi Foi isso mesmo Já tava É O governo O governo lá de Aracaju Tava Querendo fazer uma pista Tava reformando A orla inteira Sim Né Que Tava Queria chamar turistas Então Né Então Nessa Nessa Bolo aí A pista de skate Foi Ia ser A Principal A Principal Tá ligado Que era muito grande A maior pista de skate Ah eu lembro Era gigantesca De lá de Nordeste Tá ligado Então Eu fiz o O desenho Fui lá com o cara Fiz o desenho E aí um amigo meu Edu Freire Ah Edu Saudades Fomos lá Fazer Fomos lá Nós fazemos a pista Assim desenhando tudo Os caras botaram no computador Certinho Aí eu vim pra cá Né Aí eu não vi a pista Pronto Eles fazendo a pista O cara Um amigo Ficou lá Focando o projeto Isso Aí ele mandava foto Ele falava Aí como tá Ficando desse jeito Tudo Aí Depois de Dois anos Eu voltei lá A pista tava lá Aí eu andei na pista Tudo Tá ligado Hoje em dia ela existe Tem Tem lá Tem lá ainda Tem um nome lá Cara de sapo Mas na confinação Você não foi na inauguração Mas Não foi na inauguração Não deu pra ir Acho que eu tava Fazendo tour Alguma coisa Tô com uma turnê Por aí Não dava pra ir Tá ligado Isso foi em 95 Lembro quanto foi hoje Algumas coisas Vem Algumas coisas Deixar no gelo Depois de 45 Começa Depois dessa Essa queda aí Do skate Você aí Continuava andando E tal Você falou que fez Algumas coisas Pra sobreviver E tal E eu vejo Que você Você começou A fazer rampas Como foi Comecei a fazer Já foi direto Ou você fez Outras coisas antes Ou já foi direto Não Eu fiz outras coisas Antes também Eu sempre fazia rampa Quando era pequeno 13 anos É 93 Tipo Já começava Eu fazia Umas rampinhas De skate Assim Com finger As rampas De finger Boil Já naquela época Naquela época Que eu via Essa revista Já tinha Pira de fazer Aí tinha Rotatório Ensinando a você Fazer a pista Cortava Tá ligado Uma pista grande Tem que ter Fazer o quarto Assim que você Bota os parafusos Até usava Só o Até usava A ideia do grande Fazer pequeno Isso Isso Aí a gente contava Quantos putos ia Tudo Aí eu fazia de papelão Primeiras que eu fiz Foi de papelão Acho que eu tinha 14 Ou 13 anos Fiz de papelão Assim Tá ligado Aí eu andava E furava Ela era tipo Não aguentava Não aguentava Não aguentava o impacto Não fazia Pra ficar forte Então Aí eu começava Fazer de palito de picolé Também Olha aí Fazia de papelão Mas palito de picolé Em cima Ah em cima? Porque como é que eu ia dobrar Como é que eu ia dobrar A madeira Não sabia como dobrar A madeira Então Fazia de papelão Depois palito de picolé Foi em evolução Depois palito de picolé Depois minha mãe Comprou as madeiras Aí eu fui lá Não tinha máquina Pra cortar Pegava o martelo E a chave de fenda Ia cortando Eu tava um pedacinho Um pedacinho Brasileira Brasileira Aí eu ia fazer Assim Aí ficou legal Não tinha Não tem foto de nada Nada Não tem nada Isso foi Registro nenhum Isso foi em 94 O cara não tinha nem Ia ter máquina Foi em 94 Não tinha nem serra Nada Ia ter máquina Fotografar Fazer foto Ah sei lá Às vezes alguém Ia tirar foto Aí você vem Aí Aí aprendi Fazer as paradinhas Aí fui fazendo Aí nessa época Nessa época Em 94 Aí comecei a mandar Mais de skate Aí deixei isso Um pouco de lado Mas sempre fazia Aí depois que eu aprendi Fazer Ralf As certas paradinhas Comprei uma tico-tico Depois que eu peguei Patrocínio Depois do patrocínio Depois de fazer Aparecer Opa Vou comprar uma tico-tico Fazia uns Ralf Gigante Assim Que eu gostava De fazer uns Ralf Aí achava Umas madeiras Que Dobrava Dobrava Aí botava Tudo Madeira balsa Essas paradinhas Bem aquelas Que dobra Lá no Brasil É difícil de achar Agora tem que estar mais fácil Agora tudo está mais fácil Então eu fazia tudo Naquela época Então eu deixei meu life Fui no night skate Aí eu vim para a América Aí eu vim para a América Estados Unidos é foda Tudo que você quiser Tem em uma loja só Mas no Home Depot Pela metade do preço Mas no Home Depot Ali Parque de diversão É o Parque de diversão É a Disneylândia Para nós Para mim Para qualquer um Eu entro lá Minha mulher não quer ir comigo Eu nem preciso Ficar lá olhando Todos os lagos É que nem que É como se ela estivesse Indo em uma loja De beleza De ficar lá E você tipo Cara Vambora Vambora A mesma coisa é ela Cara é Eu fui lá Eu tenho serra Tenho um monte de coisa lá Que usei acho que duas vezes Pô Eu tenho uma serra circular aí Que ela está aí Acho que eu usei três vezes Foi muito Mas comprei Sempre quis também É sempre bom aqui Ter essas paradas Porque Salva Um momento ou outro 90% Da construção Da construção Na América É com madeira Então Tem que ter uma serra E aí você Praticamente resgatou isso Então Resgatei isso E comecei a fazer rampas grandes Né Tipo rampa A galera me chama Eu quero fazer uma rampa No meu quintal Eu vou lá e faço Então Com a sobra Trago pra casa E Já faço umas rampinhas Vai fazer brincando mesmo Aí agora Tá virando sério Né Agora a gente tá investindo Né Fazendo uma coisa Ficava profissional Você vende As rampas grandes E as pequenas também As vendas Vende as rampas Só as pequenas As grandes É só quando a galera Pede pra eu fazer Na casa Um tipo de comenda Eu quero que você Faça uma rampa Na minha casa Aí eu vou lá E faço Tá ligado Eu quero Vem aqui Eu vou consertar a rampa Tá ligado As rampas Não sei se você Viu O quintal Da casa do Kelvin Lá Sim Então As rampas Tudo que tem de madeira Lá foi o que eu fiz Ah é Tá ligado Fiz um cone Irado Assim da hora Né Fico prou Fiz o primeiro cone Certinho E o cara não anda no cone Pera aí Deixou a curva perfeita E cadê o fibo Não sei Cadê o fibo Não 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 E ele mora tipo Cinco minutos da minha casa Ele mora ali perto Deu perto E aí você As pequenininhas tem Você tem empresa Marca Então Não tenho marca ainda Não tenho empresa Você tem um Breeze Creation Que é de nome Tipo O que você usa pra É pra se divulgar Tipo Minhas paradinhas Que eu faço As rampas pequenas Faço várias coisas Você tá ligado Ah Trouxe um presente Pra vocês aí Tô louco Cadê Pode dar agora Pode Presente não tem hora Olha Lançou Trouxe um Piquenique table Aqui pra vocês Não é igual Mas Tentei fazer parecido Espero que gostaram Pô Eu amei Já Nossa Já vai ficar ali Pra sempre Um espaço aqui Breeze Creation BC Pois a gente mostra Não dá pra ver Por causa da câmera Caramba Representou mesmo Deixa eu ajudar vocês Aqui Zero Tem um Fingerboard aí Léo Tem um skate de dedo aí Já tem a câmera Já tem a câmera Rapaz Faltou skate Que da hora Ficou legal Ficou legal aqui Ficou demais Obrigado 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 Galera Tipo umas coisas assim Que eu faço Tô ligado Tipo Resgato Tipo Nossa Infância E aí E aí Os mano Quiserem comprar Manda um direct Ali pra você Manda um direct Lá no Instagram Pra Breeze Não Breeze Santos Ou Breeze Creation E já era Do Braza também? Bota na tela Ah sim Bota na tela Beleza Aí eu mando pra vocês Sim Pô Já tô conversando De business Agora O cara mudou Não é mais De Breeze É de business De business Mas é assim mano Se bombar lá No Brasil Como você vai fazer? Você manda pro Braza também? A gente vai ter que mandar pro Braza Já é tipo Se for uma ordenação grande Eu já levo lá pra eles Se você Se o cara compra Você manda Vamos dizer Em peça E manda tipo Um esquema pro cara Eu posso mandar em peças Ele pode montar lá Ou eu posso mandar inteiro Assim Mais fácil né Pra eles Eu digo até pelo De repente O que é mais fácil mandar Ah mas as vezes O cara não quer O cara quer Porque assim É uma obra de arte Não é um bagulho É feito a mão mesmo E eu faço várias coisas Eu faço Nossa Eu tenho Umas Umas ideias Na cabeça Depois manda foto Pra gente Fazer Eu fiz uma vez Uma Uma mini ramp Pequenininha de fingerboard ramp Assim Mas em cima da árvore Assim Olha Que louco Tu fez a árvore Galho Não Peguei os galhos Sim Não Se explica né O cara que está fazendo árvore De árvore A pergunta Você fez árvore Eu quis dizer Que você usou uma árvore Um tronco Os galhos Tipo Filho É lógico Eu juro que tem O bagulho que a gente tem Quer me quebrar Eu fiz uns galhos de árvore Ali Peguei uns galhos de árvore E colocou a mini ramp Em cima E coloquei a mini ramp Em cima da árvore Assim Ficou mó legal Então não é casinha De casa de Como é que chama Casa de árvore Rampa na árvore É casa É mini ramp Rampa na árvore Essas paradas Que eu estou fazendo agora Fiquei cansado De fazer Aquelas A mesma coisa A mesma coisa Sempre Aí já é tipo Mais uma obra de arte Também Também Tá ligado Pra mim Quanto mais complicado Mais eu gosto De fazer Tá ligado Complica Mas opa Eu gosto de ficar ali De ficar pirando De como resolver a situação Minha mãe falou Quando eu Quando eu era pequeno Se ela tivesse dinheiro Naquela época Ela ia me botar Numa Uma Uma faculdade de arquitetura Ó Tá ligado Porque eu Faço as paradas Legal assim Dá pra fazer agora Ainda mais aqui na América Pois é Aqui na América Arquiteto Tá bonito E a parada com o Sheckler Como é que foi Isso aí Rola alguma coisa Não O Sheckler rola Sempre É O Sheckler Eu conheci ele Em 2000 Em 2000 Quando eu cheguei aqui Não sabia falar inglês Nada O moleque O moleque já tava Crescendo Pra quem não sabe É o Ryan Sheckler O Ryan Sheckler Que a gente chama ele de Sheckler Então o Ryan Sheckler Ele já Nove anos Desse tamanho Quando eu conheci ele Nove anos Aí tipo A gente ia pra Vários lugares A gente foi pra Austrália Foi junto Porque era A época do Campeonato Mundial Da Globe Da Globe lá Aí tipo A gente foi umas três vezes Aí na segunda Na primeira vez A gente Tipo Ficou Ficou amigão Uma amizade Tá ligado Porque eles ficavam No mesmo hotel Andavam com ele direto Estavam no campeonato Ali tipo Sempre falando Vamos fazer Ele me ensinou inglês Também um pouquinho Ele era criança Então É isso que eu ia falar Porque ele era criança Ele tava tipo Pra falar contigo Ele não tinha dificuldade Isso Ele falava Eu falava errado Ele não Não é assim não Não é de jeito Criança não tem esse problema Isso Vai tirar onda contigo Tá ligado Tá Você não sabe falar inglês Então eu vou te ensinar Eles amam fazer isso Sim Tá ligado Então naquela época A gente foi pra Austrália Ficou amigo dele Tipo Aí A mãe dele Conheci a mãe dele Então a mãe dele Já Já ficou Minha amiga também Tá ligado Naquela época Aí eu tava Eu tinha que tirar Meu visto Pra voltar Pros Estados Unidos Aí a mãe dele Eu não sabia falar inglês A mãe dele Foi lá comigo No consulado Dos Estados Unidos Me ajudou A tirar o visto Mas ajuda né Vamos dizer assim né Foi em 2003 2002 2002 É 2003 Foi 2003 Por aí Primeiro campeonato Que teve da Globo Lá na Austrália Austrália é muito louco Você sai daqui Um Um dia Você chega lá Na quarta-feira Caraca Tá ligado É um voo Que nunca termina Passa dois dias Que você nem vê 15 horas de viagem Irmãos Caralho O que eu faço agora Tô voando há tanto tempo Que eu já nem lembro mais Você dorme Acorde Salão ainda Aí beleza Aí fiz essa Conexão Conexão Eu ia falar Conexão Tá ligado Aí a gente ficou Amiga Aí voltou pra América Ficou mais amiga E colava com ele Lá Na casa dele Tem uma piscina Na casa dele Andava Aí Toda vez que tinha Alguma coisa Ele fazia um evento As coisas Ele chamava Vai ter um evento Você quer cola aí Falei Cola aí Aí foi o Skate for Cause Sim Tá ligado O primeiro Foi Foi em 2011 O primeiro Isso a gente Vinha correndo campeonato Junto Sempre se via ali Tá ligado Nesse meio tempo Assim De 2000 Até 2011 Sempre tava junto Viajando junto Pra tudo que ali Porque era Ethnis Tá ligado Então a gente viajava Sempre junto Aí Ia o Oakley Também A gente viajava Os dois eram o Oakley A Oakley veio em 2003 Bem depois Tá ligado A gente era da Oakley Então a gente viajava direto Então a gente ficou muito amigo Então toda vez que ele fazia evento Ele me chamava Eu colava lá Eu estava com ele E essa amizade foi Crescendo Faleificando Isso Então hoje em dia O cara É que nem irmão Pra mim É minha família É minha família americana Que a mãe dele Todos os irmãos dele Também É tipo Amigo mesmo Tá ligado E como que é o projeto Que explica um pouco O projeto Do Shackler Foundation É tipo Eles começaram Com Ajudando Os moleques Que tem Maldipax 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 Assim Eles começaram a ajudar Aqueles moleques Eles arrecadavam dinheiro E ajudavam Outras fundações Pequenas A Ele dava dinheiro Para fundações pequenas Sim Fazer o que era preciso Para essas pessoas Isso Aí depois disso Eles fizeram Outro Skate for Cause Mas fazendo Para Para adapters Para quem tem Outras Limitações Limitações Isso É Isso é isso mesmo Limitações Estou pensando Em inglês Adaptive Limitação física Isso O cara pode ter Paralisia cerebral Pode ter Ou apontado A perna Tem um Tá ligado Membros Que eles são Amputados Isso Então eles começaram A olhar mais isso Legal Aí deu certo Aí hoje em dia Faz mais de 15 anos Que eles 15 anos Que eles estão fazendo isso Tá ligado Aí eu tô lá Sempre com eles ali Sempre Desde o dia primeiro Então sempre Que tem Em algum evento Eles me chamam Faz o que? Faz como que é? Faz campeonato? Faz demo? Fazia demo Era demo Era demo Tá ligado? Quem acertasse mais manobra Ganhava o campeonato Mas tipo Era 10 mil dólares Tipo se você ganhasse o campeonato Era demo mais campeonato Demo campeonato Aí a gente Aí tipo Mas você não ganhava o dinheiro Você doava o dinheiro Sim Entendeu? Era um dinheiro Era um dinheiro que Na verdade Você não tava ganhando pra você Você tava ganhando Pra dar pra Isso Você ganhava o troféu O troféu você tem Mas o dinheiro Era tuado Então era legal Por causa disso Você não andava Pelo dinheiro Você andava Pela ajuda Pela ajuda Pela ajuda Daquela galera Que vai precisar Comprar outra perna Tá ligado? Essas paradas Até hoje Eles estão fazendo isso Entendeu? Então até hoje Eu tô lá com eles Então vai fazer Mais de 15 anos Eu conheço eles Eles vêm fazendo esse evento Mais de 15 anos E eu conheço eles 23 anos Eu acho Conheceu o moleque Com 9 anos Com 9 anos Então eu vi ele Crescer Tipo Fazer tudo Que os americanos fazem Do bem e do mal Do bem e do mal Eu vi todas as fases Porque ele também Ele deu uma queda Tem uma queda também É que ele Tava bebendo pra caramba Então não tava conseguindo parar Então agora ele Eu vi a entrevista dele Falando dessa parada Agora ele Parou com álcool Parou com tudo Tá ligado? Agora ele só tá focado na vida Ele teve um Pelo menos na entrevista Que eu vi Ele falou de uma parada Que eu Puta Quando eu escutei Fiquei muito chocado Porque foi o gatilho ali Que meio que levou ele Pra isso aí Foi o lance do Da mentira Que ele deu pro Jake Phelps Do Jake Phelps Isso mesmo É o touro Isso aí vai ser pra vida toda Até hoje Ele não vai conseguir livrar disso E foi uma das coisas Que ele falou Na entrevista Que ele falou Tipo Ah ali Quase momentos eu bebi Pra esquecer daqui É É mentira? Porque ele mentiu né Pro Jake Phelps Tá aqui em logo Jake Phelps O cara que zoa todo mundo O Jake Phelps Pão bom de zoar ele Depois daquilo Até hoje O cara não consegue Ter capa na revista Mas é Você tem que contar a história Né mano Falar a mentira A galera quer saber Que é mentira Ele deu o flip de frono O backside flip Ah backside flip Né No autoro Aí ele falou O que tinha feito Aí o Jake Phelps Ah quem filmou? Aí sim É Ele falou Você assistiu o backside flip? Acertei Acertei Cadê a filmada? Beleza Beleza Vai sair no vídeo Vai tá no vídeo sim Beleza Então Beleza né Só que ele fez aquilo Pra pressão Eu falei Agora vou ter que ir lá fazer Porque o touro é 20 degraus Andrew Reynolds não vai lá Você não vai falar Que é do lado da sua casa? Não falei O touro é aqui do lado Já foi lá Já fui lá Já A gente andou lá É mesmo? Não 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 A gente andou Não A gente vai ser cancelado também Pô A gente andou lá Cadê as imagens? Cadê as imagens? Ai cara Mas tipo Não corre não 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 corre não Então calma Ele falou isso né Que deu o backside flip Ele falou isso Que deu o backside flip Mas só que ele mentiu né Mas só que foi a pressão Tipo Ele falou exatamente isso Que ele tinha Eu vou lá e vou dar o backside flip Aí ele Não conseguiu né Quebrou o pé né Não quebrou o pé Torceu o pé né Então Teve cirurgia no pé Aí ficou um tempo sem parar Aí quando ele foi tentar E botar lá Já tava no bloqueio É Mas Esse quebra Mas ele teve Mas ele teve Pelo menos Eu acho que ele teve Um gostinho de vingança ali Com o Jake Phelps Em cima do El Toro mesmo Que foi quando ele ganhou O campeonato lá Isso Da Thrasher Isso 17 e 10 alto ali O Jake Phelps Teve que dar o dinheiro pra ele Isso Isso mesmo Ele foi lá Acabou com aquele campeonato Tomou tudo de bingo o dinheiro Foi mesmo Gastou tudo com o CB Gastou tudo com o JB né JB 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 Até as horas Então Foi isso que aconteceu Mas até hoje O cara não consegue sair na capa Então ele deixou bem claro Ver o que Mas assim Falando do projeto Eu mesmo não sabia O tamanho do projeto Sabia o que ele fazia Mas não conhecia O alcance O tanto de exanos Que eles faziam Do Chocolate Foundation Isso Sabia que era tão grande Tanto tempo É Porque Quando me falaram Que você tava trabalhando com ele Tudo Isso foi Talvez 2015 2015 14 Entendi Entendi Até hoje Os caras tão fazendo Sabia que Não tinha tanto tempo Ano passado Foi a primeira vez que nós Fomos pra viagem Tá ligado Tipo Saímos daqui 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 E fomos até lá Não Foi 2018 Saímos daqui Fomos até lá Entregar pessoalmente Que legal Para as fundações Pequenas Então eles deram 100 mil dólares 10 para cada Fundação Nessa viagem Que a gente foi A gente entrou no ônibus E saiu dirigindo Até Nova Iorque Praticamente Que legal Tá ligado Voltou pra tour de novo Voltou pra Mas a que essa vez Foi dentro do ônibus Tem uma cama A evolução A evolução Não é na van Tá Sentado ali Não é na van A galera peitando Bebendo Foi mais chill Bem melhor Com certeza Fazer uma viagem De van Do tamanho que tu falou E foi em 2018 Ficamos Uma semana Dentro do ônibus Assim dirigindo Tá ligado Aí depois disso A gente foi indo Foi indo Até hoje Eles estão rolando Aí esse ano Eles vão fazer O O Skate for Cause Lá na Na pista Na pista deles Na pista deles Aham Pô Se Não tem se a gente pode ir Não pode Aperta Pra todo mundo Cola lá Chama seu Chama seus parentes Chama Vamos colar Traz tudo Sim Lava todo mundo Quero ir lá pra ver Você sabe É que Você sabe onde fica a pista Né Eu mando endereço Pra vocês Qualquer coisa Quando for rolar Você avisa A gente vai colar A gente cola Aí eu mando o endereço Vai ser no dia Do skate Ah em 21 de junho É Isso Isso Não sei mais nada De data Eu não sei como eu lembrei É isso aí Falamos tudo Já está vendo Ou não Tem mais coisa Você quer falar mais Caramba O que é você que manda A gente está aberto aqui Eu lembro que eu falei Não tem tempo No vídeo A gente Estou tentando lembrar Eu vou falar aqui Um negócio aqui Tipo Eu falei assim O Walter tem perguntas Eu falei assim Eu vou buscar alguém Que tem história Pra me contar Sobre ele Aí o cara Falou assim Pra mim É anônimo É Porque Um dia eu fui entrando Na casa dele Ele estava de costas E não me viu Aí ele estava Escutando o Michael Jackson Já sei quem foi Já sei quem foi Fazendo dancinha Na frente do espelho Altas performances Ah Deve ter fome Aí Depois que ele me viu Ficou morrendo de vergonha Você lembra disso aí Galera Até fora Então a gente Caramba Não só na música No skate Mas na dança também Caramba Caramba Você saiu Caramba Brise Entregou aqui Até fora Filha da mãe Caramba Caramba Mas praticamente Estava quase assim Já era fã da Motown Tá vendo Michael Jackson Da Motown Ele falou também O Determão falou pra mim Que a história da bike Ele contou Foi ele que falou A história da bike Ele que me ensinou A andar de skate Ele falou isso aí Ele falou Ele falou Ele também Antes de andar de skate Andava de bike Aí uma vez Fui na casa dele E falei Troca essa bike aí E o skate Vai ser mais feliz Olha onde eu tô agora Fazendo podcast Eu chamei ele Hoje é aniversário dele A gente tá gravando aqui Hoje é aniversário dele Me ensinou a andar de mini ramp Eu tive prazer de trabalhar Ele morava lá na loja Na toca do mosquito Aí eu colava lá quase todo dia Ele tava lá Aí se tropa desse jeito Dá o pito desse jeito Olha só Era a época do pressure flip Pressure Nossa Lembra Que louca mano Que pariu Uma nova desgraçada Assim Eu confesso que eu nunca entendi Qual que é a pira do pressure Por que que tinha essa pira Por que que tinha esse problema Do pressure Eu não sei Era muito fácil Qualquer um que sabia dar flip Se você não soubesse dar flip Você dava o pressure Eu dava o pressure Eu dava o pressure Os caras que inventavam os pressure A galera dava o Hard heel Hard heel flip Inward heel Tá com o pressure Tudo no pressure Na verdade Tem muito 3-6 flip Hoje Que é o pressure Me desculpa mano Mas É o pressure Nem bate no chão Não Bate Mas é o pressure Se olha o pé da frente da galera Nem chuta É aquele pézinho Que o cara bota só no meio do skate E só fica quietinho Falando do pressure Mas tá valendo Falando do pressure Falando do pressure Vamos pra 94 agora Eu peguei Eu tinha um campeonato Eu não ia correr um campeonato De amador né Não tinha padrocínio de nada Meu amigo Vamos correr Sabia dar um flip Alguma coisa assim né Mano vamos correr o campeonato Vamos aí Eu pago a sua inscrição Eu falei Que nada Vou nada Não vou correr nada Tô tremendo pra caramba Tá ligado Aí a gente tava andando Um dia antes né Aí mano Vamos aí Você vai ser da hora Aí a gente tava tentando o pressure Tá Aí Pô Aí eu dei um pressure assim Acertei e o skate foi pra rua né Aí o ônibus Passou Passou por cima do skate Aí o que agora Como é que eu vou correr o campeonato Aí não sabia Aí Não tinha ninguém pra me ajudar Naquela época É 94 Cada um que você Esquitinha ali mano Se vira Se vira Menos um Menos um Aí eu fiquei assim Caramba mano Só que o ônibus passou Em cima do truque Tá ligado Só que o truque Subiu assim Em cima da madeira Ah entendi Então não quebrou totalmente E não amassou o truque? Não Não amassou Porque era bom Então o truque O que era ruim né O que era ruim né O truque subiu E o skate não quebrou Eu falei Caramba Aí caiu O campeonato amanhã Aí eu cheguei em casa Noco chorando assim Caiu Mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de madeira Vou botar em cima Embaixo né Aí vai ficar um truque Vai ficar O shape vai ficar mais alto Mas não se preocupa Aí botei um pedacinho de madeira assim Cobrindo O buraco O buraco Aí botei o truque de volta Aí fui correr o campeonato E os preços saiam mais fácil ou não? Tava mais alto né Aí eu tava lá correndo Não sabia de nada Primeira vez Primeiro que eu participou Correndo na vida né Olha Não sabia nada Nada Era bem simples Primeiro Era um tabladozinho Uma Onde que era? Lá em Aracaju mano Um Sesc De Aracaju 94 isso Era o campeonato da Venice Eu acho Nem sabia o que era a Venice Naquela época Nem conhecia ninguém Nem conhecia ninguém Ninguém Eu andava com um amigo Que ele Tava ali comigo direto Tava dando as manobras direto Os flippers Eu falei Caramba Como é que dá essa manobra aí Tá ligado Então ele tava me ensinando direto Aí a gente Colei lá o campeonato Aí corri a minha volta Pá E sentei Fiquei na minha Pá Tranquilo Aí o cara me chama Fabrinho Primeiro lugar Ganhou o campeonato Ganhou o campeonato Sem saber Aí o cara já me deu um shape Aí o cara já me deu um shape Aí o cara Como é o shape Aí a gente já saiu ferido Dando a volta aqui Tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa A camisa assim Tá ligado O troféuzinho ali E chegou em casa Cheguei em casa Que as pararam Minha mãe Que isso Ganhei um campeonato Ali de skate Que legal Que legal Que ela não gostava De skate E um dia eu cheguei em casa Fui descer uma ladeira Gigante assim Sabia né Vamos pegar valor Cheguei Aí chegou lá embaixo Pá Sai Falou tudo O asfalto do Brasil Cheguei em casa Todo ralado Eita Minha mãe Que é isso Fabrício Que é isso Que é isso Que aconteceu com você E foi que te bateu Caralho Aí o skate Na ladeira ali Aí os vizinhos Já veio falar Pra ela Seu filho Eu tava andando ali No skate O carro quase mata ele Eita Bem coisa De vizinho Que é pouqueiro O carro quase mata ele Ali Aí minha mãe Escondeu o skate Eita Aí Não andei de skate Aí ela Pegou outro Aí eu descobri Onde ela Guardou Guardou o skate Aí eu pegava o skate Andava Escondido Escondido Aí ela Escondido de novo Chegava em casa Escondido Aí uma vez Eu tava andando de skate Ela te pegou Me pegou Ela foi até a pista De skate Me pegava Vamos pra casa É vergonha Ela viu que não tinha jeito mesmo Aí Vai 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 Netskate Aí hoje em dia Graças a Deus Eu deixei você Netskate Faz quanto tempo Que você não vai no Brasil Faz três anos Três anos Três anos Fiquei doze anos aqui Sem ir pro Brasil Doze anos Doze Já tava ficando doido Queria matar todo mundo América Tipo Você tá muito tempo aqui Sem família Sem nada Você quase pira Tá ligado Você Pira Você pira mesmo Porque você fica Caramba A depressão é tão grande Que você fica Caramba Vou voltar pro Brasil Você pensa no Brasil E fala Caramba Vou ficar aqui mesmo Tá ligado Você Se for passar perrengue Aqui Se for passar perrengue no Brasil Prefiro passar perrengue aqui Aqui pelo menos Você tá ganhando em dólar Perrengue é inglês Perrengue é inglês Você tá aprendendo Você tá aprendendo Alguma coisa Tá ligado Você não tá só tipo No perrengue Tá ligado Entendeu Então 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 foi tudo Clareando pra mim E eu tô até aí Hoje Até hoje Graças a Deus Que massa Meus amigos lá Não volte pra cá Se você voltar Eu te bato aqui Só dá uma pingada lá Falou galera Tchau Você escuta isso também Não volta O direto A melhor coisa que você fez Foi embora É isso É galera que tem Tipo Oportunidade de sair Lá Vim pra cá Não vou dizer que é a melhor coisa do mundo Mas Sim É Nunca é né mano Tem vários perrengues também Mas é igual você falar Os perrengues que você ganha em dólar Que se você segurar a onda Você faz os bagulhos E aqui acontece Se você tem paciência Paciência acontece Durante no Brasil Que você tem paciência Você trabalha Aquela coisa que o pai fala Você tem que acordar cedo No Brasil você acorda cedo Você trabalha Você faz tudo E não ganha E não compra nada E não faz Pra comprar aquela câmera Pra comprar a câmera que você comprou Você tem que vender o carro O carro O carro O parlamento Eu acho que é mais que o carro E os Mano não te roubar né É Mas é essa É Mas Mas Nós amo o Brasil Não Sim Eu não Eu não nego isso O Brasil Eu amo o Brasil Não tem igual O nosso país é Não tem Brasil Mas Aracaju Tá no meu coração Pra sempre Mas o Brasil já Porra Fez a gente sofrer pra caramba Porra Morando aqui A gente vê O que Que nós passamos no Brasil Porque quem nunca viu pra cá É Desde Leilândia Mas não é Cara O negócio é assim Acho que a parada do Brasil É você saber o potencial Que o país tem E não conseguir ver As paradas rolar Fazer rolar Entendi Isso que é o que você fica mais Ah vou sair das amérias Não é o país Não é as coisas Te dá uma Te dá um certo Vamos dizer assim Uma broxada Pô Quero fazer vários bagulhos E não consigo Não consegue E é tão simples É Aí se fazer o que América Estamos aqui Graças a Deus Vocês estão fazendo Esse podcast aí Que divulga mais A galera que tá aqui Essa é a ideia A galera que não tá Tão sumida E o grande lance Também é Tipo assim Tipo É Que nem eu falei Tipo A gente precisa Trazer você aqui Porque Um monte de gente Que tá andando de skate Agora Tá vendo essa molecada Porque essa molecada Tem muita Oportunidade na internet Eles sabem lidar com isso Todo mundo Vai lá Posta videozinho O tempo inteiro Mas tem um monte de gente Que não conhece Tua história Então Pô A gente tá aqui Dando oportunidade Pra toda essa galera Tipo Pegar essa história Valeu Obrigado pela oportunidade Aí galera Obrigado Obrigado você Por ter vindo Obrigado pelo presente Opa Sempre que eu vim aqui Vou trazer outro presente Eu consigo convidar de novo? Acho que vai É claro É contrato agora Vamos arrumar mais um lugarzinho Pra ele Caramba Na hora Na hora Legal que você gostou Ué Por que não? Não tem data de validade Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Tá na hora mano Quer mandar um salve pra alguém Tá de boa Mandar um salve pra minha mãe aí Maria do Carmo Te amo Meu Deus O resto é Vai assistir? Tu vai ter que mandar pra ela Acho que eu vou mandar pra ela Lógico Lógico Vai ter que mandar Se não Se eu não mandar pra ela Alguém mostra O meu sobrinho Manda pra ela Manda pro sobrinho Sobrinho Manda Aqui Vem aqui Vem cá Pra nem mandar né mano Pega o celular aqui Já era Assista aí Onde seu filho tá? Olha onde foi parar E hoje eu fiz a barba Eu não consegui Os moleque usaram meu barbeador Fiquei sabendo que foi você mesmo O vaguinho Você que usou Deixou lá E esqueceu do carregador Eu conheço o vaguinho Faz mais de 20 anos Nunca vi ele de barba De barba? Nunca vi de barba Mas minha barba Onde você viu você de barba? É barba pequena A minha também A minha assim Mas ele sempre foi a cia Nasce o bigode E uma coisa aqui Mas ele sempre foi a cia Carinha de menino Sempre raspado Carinha de menino Não, eu rastei hoje também Não é mesmo? Pô, da ontem você não tava assim O pior de tudo A minha é que tá branco Nem fala, mano Nem fala Tô quase lá Tudo branco Quando o Stead ficar branco Já era Já era Tô quase Tô quase Estamos experiente Estamos novos ainda Estamos novos ainda Pô, me dá hora, mano O branco tá o problema O problema é Porra, dor na perna Ai, cara, nem fala Nossa, pra levantar Nem vou Nem vou mexer Nem vou mexer Porque Só nós que sabe Prez Da hora, mano Boa, tamo junto, Baguio Obrigado pelas histórias Boa, tamo aí, mano Obrigado por colar com a gente Queria falar mais Mas tá tudo tubo, mano Pra lembrar Então, lembra Que da próxima vez que você voltar A gente tem mais histórias Guarda ali Vai anotando as historinhas Até quando tiver mais histórias Que essas Obrigado, Tepo Valeu mesmo Show de bola Isso aí, mano O cara aí tem história Então Vamos Vamos fortalecer Assinar o canal Aquela curtida Ativar o sininho Pra gente ter mais história Aqui no nosso Pra nós E trazer mais gente Como Debrise De cara de sapo Uma coisa, Valter Cara de sapo Tá no Brasil Cara de sapo Debrise 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 Nossa, aí pegou agora E aí pode Comendar as rampinhas lá Que o mano Opa Manda Veja aí embaixo O Instagram E Manda um direct Pra nós Alguém obrigado Boa, Valter Show de bola Fechou, fechou Obrigado Caramba Ainda bem Graças a Deus Vamos embora É Vai Come Olha Coma andid Debrise As 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 Tchau.